Aqui para o time do Flamengo, vem a Rascaeta levantamento, Bruno Henrique! Testada vai, passando para fora, se esforça ali o Davi Luiz. Thiago Rodrigues preocupado, rola parada favorecendo o Flamengo. A Rascaeta levantou na primeira trave, o Ilharão, o toque do Felipe Luiz! Não vai subir a bandeira? Não funcionou do jeito que o time esperava, mas na sobra, Arão levantou para o Felipe Luiz. Teve visão de campo, foi rato de grande área. Felipe Luiz, um para o Flamengo, zero para o Vasco. Ele pega bem, partiu o Davi Luiz. Ficou na barreira, deu rebote, vem tiro, direto para fora a batida do Andréas. Parada assim, observando. Está aí para a cobrança curta o Juninho, já cobrou, vem Nenê, levantamento venenoso! Nenê, Nenê! Olha o Nenê, que defesa! Hugo Souza, espetacular, uma defesaça! Só agora aparece o Léo Matos, está sozinho. Ele bota na frente, faz a finta, levanta a bola perigosa! Hugo Souza vem para fazer a defesa, ganhou do Getúlio. Vamos ver o cruzamento para a área, Getúlio! Com ele o Davi Luiz tem escanteio! Tem escanteio! Centenário para todo o Brasil aqui através da Twitch do Casimiro. Aí, ó! E agora vem o contra-ataque do Barco! Aí, agora! Com o Gabriel Peque! Aí, agora! Ele e Nenê, contra toda a defesa do Flamengo. Vem o pé que bateu! Golaço! Puta que marinho! Gol! Puta que marinho! Que eco! O vacilo do Andréas Pereira! A recuperação do Bolo Vasco! E se brundou! Gabriel Peque! Sensacional! Dizem que é o pé ruim, né? E ele meteu no Andréas Pereira! Um chute maravilhoso, memorável! Cruzamento para a área! O toque! Passa para fora, Fabrício Bruno! Boa bola do Vitinho! Felipe Luiz, cabeça em pé, bateu cruzado! Tira aqui inteiro! Colocou! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Luiz! Para levantar na área! Chegou! Para finalização, Arrascaeta, bola batida para fora! Chegou a zaga para cortar! Agora eu vou para o discote! Arrascaeta para o levantamento! Já autorizado o partido! Arrascaeta levantou no veneno! A complementação na cabeçada do Fabrício Bruno vai direto para fora! Tá bom! Tá bom! E aí, Vitinho, 44! Ajeita! Para Arrascaeta, vem chute! Tirembo! Porra! Não vou nessa, hein! É inacreditável! Porra! O Flamengo! E o Arrascaeta deu um cheiro na bola! Com o pé direito! Um chutaço! Dois para o Flamengo! Um para o Vasco! Ele é diferente demais! Guilherme Beltrão! Ele tira um coelho da cartola! O Flamengo pega a posse inteira! Vamo! No jogo no Nilton Santos! O Flamengo vence o Clássico dos milhões! Dois a um! Felipe Luiz e Arrascaeta para o Flamengo! Gabriel Peck para o Vasco!